Eu te amo a cultura Por que sempre eu chego assim Com menos que me fiz O amor e o amor Os outros do rádio de paz E eu acho que eu vou te Mas me mudem da humanização Não importa qual é Não, 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 não Se eu, eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu E eu, 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 eu A bacana da rua, descendo com a marca, criação de lenda Regretos, vamos revelar, o lixo da seda É lindo, é uma china, é um gestão Que é muito importante, os dedos do anão O seu poder, o sertão, é na ciência da missão Teus árvores, o seu poder, o seu dar, o seu poder Até subir a revolução da crença Ação do jazz da Boeira, o chaco espira Dia de cinema, influência total O exótico, gigante e pirata Tem golpe brasileiro, o cenário mundial Ação do jazz da Boeira, o chaco espira Dia de cinema, influência total O exótico, gigante e pirata Tem golpe brasileiro, o cenário mundial É doceiro, meu Deus E focar a imaginação Repetindo a cultura Com o cristão, gigante e sil enforcing Até o mar vidro, o cannot 'MILL utin ... E hoje, a tribo tem a urbanização, não importa o que é o meu, o meu amor está desvanecendo, e o meu amor está desvanecendo. E hoje, a tribo tem a urbanização, não importa o que é o meu, o meu amor está desvanecendo, e o meu amor está desvanecendo, e o meu amor está desvanecendo. E hoje, a tribo tem a urbanização, não importa o que é o meu, o meu amor está desvanecendo, e o meu amor está desvanecendo. E hoje, a tribo tem a urbanização, não importa o que é o meu, o meu amor está desvanecendo, e o meu amor está desvanecendo. E hoje, a tribo tem a urbanização, não importa o que é o meu, o meu amor está desvanecendo, e o meu amor está desvanecendo. O bicho da cena e o que eu acho melhor O bicho da cena e o que eu acho melhor O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão É na certa tradição feudal O outro doce do chão da nobreza Até surgir a revolução da César Mas quando o jazz trabalhou, o chá que vira Dia de cinema, violência total O exotismo de capa e miranda Eu tô brasileiro, não sei o ano mundial Ação do jazz da Boejo, o chá que vira Dia de cinema, violência total O exotismo de capa e miranda Eu tô brasileiro, não sei o ano mundial Eu vou, eu vou, eu vou Tô volcando a imatinação Repetindo o álbum, conquistando Vai no grau do céu, vou ver o signo Até que o amor, que eu não dou na vida E esse machado, hoje A tribo vem da última minha razão Não importa qual é o que eu não vou viver A minha família fez o dia E a rua de que eu não escolher O povo é pensão, amor E esse machado, que eu não escolher E esse machado, hoje A tribo vem da última minha razão O povo é pensão, amor E esse machado, que eu não escolher E esse machado, que eu não escolher E esse machado, que eu não escolher A tribo vem da mesma coisa Quanto mais a mesma linha E esse machado, que eu não escolher E issoai, eu não escolher Só queria ver o que eu não escolher O que eu não escolher Quando eu escolher E esse azul vai, o que eu não escolher Do gestão, do opaque e do padrão E o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil é a opressão Até surgir a revolução princesa, ação do Dessa morreu O chão me inspira, tirado-se meu, e foi para gozar O exotismo de Tava e Irlanda, o pato brasileiro não ganhou o confiar Ação do Dessa morreu, o chão me inspira, tirado-se meu, e foi para gozar E o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Eu sou brasileiro, nos per надem, por que eu resolvo Provocando a invadilação, repetindo o aplicar Conquistando o cheiragem, operando o seguidinho Apai o amor, usando os coragens suficientes Não importa qual estação, a sociedade se perdeu A minha volta se derrajeada, é a roupa chica que não é o meu O homem é só, amor, que tem medo, é a roupa que eu vou É a roupa chica, não importa qual estação, amor, que tem medo, é a roupa que eu vou Minha vateria, é a roupa chica que não é o meu Memo é só, amor, que tem medo, é a roupa que eu vou Vem sendo com a caminha, só me verá Com os segredos, vamos revelar O bicho da cena, incluído lá em cima E cantou os peitos e comandos O poder ocidental, renascença da missão Você trouxe a minha surgir Ação do Deus